Um novo curso lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos oferece oportunidades de qualificação profissional e autonomia financeira. A iniciativa faz parte do programa Qualifica Mulher. Elisângela busca um renascimento na Casa da Mulher Brasileira. Há dois anos ela chegou à unidade da Ceilândia, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. De lá para cá fez várias oficinas e agora começou o curso para se tornar uma recreadora. Sempre eu estou em área hospitalar administrativa e aqui a gente vem ter oportunidades em outras áreas e eu acho isso muito significante para a minha idade, tipo uma fênix, um renascimento, buscar novos conhecimentos e outras alternativas. Nos próximos 30 dias, Elisângela terá a companhia de 40 mulheres no curso Recriadoras. Mulheres transformando suas histórias através da recriação. O mercado está pedindo esse curso, nós temos vários estabelecimentos comerciais que estão pedindo, estão oferecendo o espaço de recriação para crianças, enquanto os pais estão usufruindo do serviço. Então foi uma demanda identificada. O curso de Recriadoras é uma das iniciativas do programa Qualifica Mulher, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. São três eixos de atuação, empreendedorismo, capacitação técnica e concretização, com a finalidade de levar autonomia financeira a mulheres em situação de vulnerabilidade. Desde que foi criado há dois anos, o programa atendeu 102 mil mulheres em todo o país. Um valor de quase 50 milhões de recursos investidos, concursos, além, é claro, daqueles recursos de parceiros. Nosso interesse é continuar. Já estamos ali com ações de qualificação em todo o Brasil, em todos os estados da federação. Nós já temos ações do projeto Qualifica Mulher. Qualifica Mulher. Qualifica Mulher. Qualifica Mulher.